Como vocês se focam diante da câmera, tá? Não olhem pra câmera, tá? Ação! A culpa é toda minha. Eu não devia ter acreditado em vocês. Se eu soubesse que o que tinha ali naquela caixa não era remédio vencido, eu jamais teria colocado naquela lixeira. Ainda fiquei me perguntando se era o mesmo lugar certo pra descartar aquilo. Óbvio que não era. Bem! Ação! Júli reis! Júli reis!